Abertura Essa é minha mãe, Carrie Essa é minha melhor amiga, Hannah E essa é minha sogra, Debbie E ainda tem a Katie, que é minha melhor amiga E tem a Liz, que é minha prima E o seu noivo, qual o nome dele? Meu noivo se chama Eddie Ele é simplesmente genio de vida É positivo, generoso, gentil Temos uma ótima vida juntos Muito bem, e onde vai ser? Numa antiga mansão Mas vamos casar na igreja antes E você tem alguma ideia do que está procurando? Eu quero que o meu vestido seja bem justo Com saia em rabo de sereia Bastante brilho Com certeza não quero um vestido sem graça Mãe Somos muito parecidas, para ser sincera Acho que justo é bom? Acho que justo Rabo de sereia, um pouco de glamour Um pouco de glamour, é Garotas, vocês gostam de silhuetas curvilinhas? Acho que gostariam de vê-la num vestido bufante também Eu também quero Nós queremos vê-la num vestido de noiva de verdade Então vai ser cinderela contra rabo de sereia Certo, com que orçamento vamos trabalhar? O orçamento é 3.300 dólares Tudo bem, nesse caso, querida Preciso que vá para o provador Tudo bem E vocês, senhoras encantadoras Encontrem um sofá bem confortável Esse é para uma princesa Vamos dar uma olhada nele Ela não quer princesa, né? Ela só está fazendo isso pelas outras Muito bonito Vamos começar com esse Quando uma noiva vem provar um modelo Apenas para agradar as acompanhantes Achamos melhor afastá-la Para que possamos vesti-la no modelo que ela prefere Olha, senhorita Charlotte Esse é cinderela o bastante para você? Esse é muito cinderela Mas não é a minha cara Eu sei Muito pompom e não é nada justo Ficaria chocada se ficasse bom em mim Vamos lá, espírito de aventura Eu sei que minhas acompanhantes querem ver Mas não é o vestido que eu vou querer Estou agradavelmente surpreendida O modelo é muito... Ele me valoriza Eu acho que poderia ser convencida A usar um vestido de princesa Depois de ver esse Eu estou chocada Eu estou confusa Porque eu gosto dele Talvez minhas amigas e minha prima Estejam certas sobre o estilo cinderela Aí vem a nossa princesa Ai, que linda O que está achando? Na verdade, gostei muito Eu adorei o brilho dele Não é muito exagerado Eu gostei demais dessa cauda longa Pronta para virar? Uau! O que acham, garotas? A parte de cima está incrível Está maravilhosa Adorei o brilho É assim que pensou que eu ficaria Num vestido grande? Porque foram vocês duas que... Bom, olha só Na verdade, eu não gostei nada desse vestido É mesmo? É Pensei que ia gostar Pensei que o estilo fosse adequado para você Mas eu acho que você está certa, não é? Acho que você precisa mais de um vestido justo Um vestido que deslumbre Mãe? Eu gostei Mas acho que não é o vestido Por que acha isso? Não gosto do estilo para você É grande demais Você é mais ousada Não está mostrando quem você é Não é quem você é É muito confuso Porque agora eu gosto dele Mas minhas acompanhantes não Isso te influencia ou... Me ajudou a perceber Que não é o vestido para mim Mas eu acho que Se todas dissessem Ah, olha, eu gosto demais de você Num vestido pompom Você ficaria confusa, não é? Ficaria chocada Elas não te querem como Cinderela, querida Então de volta... Eu sinto que deve provar esse vestido Ele é moderno E tem um brilho que deve ficar lindo em você Eu estou animada para provar o vestido É? É uma cor linda, brilhoso Exatamente o que eu queria Está pronta? Muito bem Não sei Eu não fiquei impressionada Não achei que o vestido valorizou meu corpo Eu sinto que não há muita estrutura nele Ele é todo muito reto Eu fiquei decepcionada Especialmente porque eu queria um vestido bem justo Segundo vestido Ah, nossa, é Então, senhorita Charlotte Como se sente nesse? É muito mais parecido comigo esse vestido Mas acho que tem cristais em excesso E esse é, sem dúvida O problema maior Desse vestido aqui Garotas? Eu acho que ficou incrível De verdade, gostei Você não acha que poderia ser melhor? Eu acho que ficou incrível Mãe, você gostou? Não Por quê? Gosto do modelo Mas é brilhoso demais E parece fuleiro Não quero você num vestido Que parece barato Eu não acho que o vestido parece barato Mas parece um pouco brilhoso demais Eu sei que suas acompanhantes têm restrições Então, que caminho devemos seguir? Apenas um pouco mais elegante Com um decote diferente Sem problema Volte para o provador Até agora, ninguém conseguiu entrar num acordo Não tô convencida com nenhum dos dois Eu tô muito preocupada De não encontrar o vestido perfeito Tomara que o terceiro O que acha? Gostei desse vestido no meu corpo O contornou bem Gostei demais do desenho da blusa As flores e um pouco de brilho Mas não muito Tem potencial pra ser meu vestido de noiva Só tô esperando que todas concordem E achem que eu fiquei realmente linda Terceiro vestido O que está sentido nesse? Adorei o vestido Ele me dá uma forma muito bonita Percorre todos os lugares certos Me faz parecer muito corvilhinha Você está vendo isso? É, tô percebendo Eu quero ver o que suas acompanhantes acham Vamos perguntar as garotas O que estão achando? Eu também gostei Gostei muito Eu achei lindo Adorei, achei lindo Eu tô emocionada De verdade Você ficou maravilhosa Agora a mãe Essa é a Charlotte? Não Entendo Gosto do modelo na parte de trás Gosto dos botões Eu ia preferir que os diamantes descessem mais Porque é muito simples? Talvez seja muito simples Sim, não sei Não é só Ele não me emocionou Tudo bem Eu tô meio decepcionada Por não gostar tanto quanto eu Minha mãe não se emocionou com o vestido Ela gostou da parte de trás dele O problema é que eu vou andar Até o altar de frente, não é? A sogra Achei muito charmoso Gostei muito Olhando no espelho A parte de trás do vestido Me deixou impressionada Agora só temos que convencer a mãe Eu tô me sentindo muito, muito confusa Eu tô muito dividida Entre qual opinião devo confiar mais Se igual as minhas madrinhas Eu sigo a Debbie Devo confiar na minha mãe E digo não Digo que tá faltando alguma coisa nele Eu quero que todos achem que eu fiquei incrível E se eu me convencer disso, tudo bem Mas não, eu não tô convencida nesse momento Não posso ignorar todo mundo Você conseguiu O grupo mais jovem de suas acompanhantes está adorando Ainda não gosta, né? Não Desculpe, não Só não Quando você olha para o vestido Pensar, ai meu Deus É esse? O vestido? Não Se você gostasse realmente dele Você não se importaria com o que as pessoas iam pensar Eu acho que só tô buscando uma certeza Eu acho que eu tô com medo de comprar uma coisa e me arrepender profundamente Charlotte, se eu tenho que fazer a pergunta e acho que sei a resposta Esse é seu vestido ideal? Não Não? Ótimo Foi uma lição para nós Tentamos vários looks, vários modelos Acho que você tem que ir embora É E pensar no que quer E aí voltar Talvez eu termine querendo um vestido como esse É É Tô decepcionada em não achar o vestido ideal É claro que eu vim com o objetivo de achar um Espero que meu vestido perfeito exista Porque eu quero encontrar o vestido que todos gostem também E aí Obrigado.